E olha, falando em saúde ainda, os professores da Rede Municipal de Ensino de Aracatuba estão sendo testados para saber se já tiveram contato com a Covid-19. Assunto para a repórter Priscila Andrade, que conversa ao vivo com a gente. Explica certinho aí como é que vai funcionar, o objetivo da testagem, dá aquele esclarecimento sobre esse assunto que realmente impacta bastante gente. Priscila, bom dia. Nossa, isso é uma verdade, impacta mesmo. Bom dia para você casa, bom dia para todo mundo que está assistindo em sua casa. O objetivo principal, segundo a Secretaria Municipal de Educação, é saber quantos professores tiveram contato com o vírus. Mas reforçou o seguinte, independentemente do resultado, não vai afetar o cronograma já definido para este ano, vigente ainda em 2020, que se trata das aulas ainda de forma remota, ou seja, pela internet. Só se torna presencial se o aluno precisar de uma atenção maior. No entanto, o exame, a testagem já está disponível, começou segunda-feira e vai até o dia 24. De que forma que será feita? O paciente, o professor, ele cede, ele coleta, é coletado dele uma amostra de sangue. E aí, teve todo o interesse. Dos 2 mil servidores da rede municipal de ensino, 80% dos professores já disseram que querem participar e querem ter o resultado desta testagem. Segundo a secretária Silvana de Souza e Souza, disse o seguinte, que embora o resultado não vai interferir no cronograma este ano, mas para 2021, sim, justamente para elaborar estratégias ou para se ter uma margem de segurança, tanto para os estudantes quanto para os professores. E lembrando que Arasatuba contabilizou até sexta-feira, dia 13, mais de 7.600 casos de coronavírus e 175 mortes, casa grande. Então, tem que reforçar aí os cuidados. É importante a gente continuar vigilante em relação à doença. Não é porque os números deram em algumas cidades uma trégua que a gente não vai ter que manter vigilância. Por isso que é importante esse tipo de testagem, a gente consegue entender melhor o comportamento da doença aqui na nossa região, enfim, no nosso estado de São Paulo. Então, Priscila, trazendo a prestação de serviço sobre esse assunto. Obrigado, viu, Priscila Andrade, ao vivo pelas informações.